MÚSICA E lembro a tantas lutas Pensando que é o fim Às vezes penso até Vou desistir Se tu ações contrárias O vento a soprar Às vezes penso até Vou náutragar O medo toma conta E dá vontade a te chorar Só me esquecer a voz E a te clama Então lembro do que Deus me prometeu Que meu nome e Deus não leva a estar Não existe outro Deus que eu nunca deu Que trabalhe pra quem deles for criar Este é o Deus de Saque de Jacó De Felipe para o Silas e de Jó Mesmo que pareça que você vendeu Acredite Deus te levanta do pó Do pó Deus te levanta do pó E pra cantar comigo aqui também Quero chamar o Império do Céu Chama da gente! 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 As lindas, vencendo até o fim Às vezes penso até, vou desistir Subiu ações contrárias, o vento a soprar Às vezes penso até, vou dar o caminho O medo todo a conta, da vontade é de cheirar Só o resto é ter a voz, mãozinha pra cima Então lembro do que Deus me prometeu Que o meu nome e as mãos trabalham está Não existe outro Deus como meu Deus Que trabalha pra quem teve fomear Esse é o Deus de Isaac e de Jacó De Felipe, Paulo, Silas e de Jô Mesmo que pareça que você perdeu Acredite, deixe levantar do pó Então lembro do que Deus me prometeu Que o meu nome e as mãos trabalham está Que trabalha pra quem teve fomear Esse é o Deus de Isaac e de Jacó De Felipe, Paulo, Silas e de Jô Mesmo que pareça que você perdeu Acredite, deixe levantar do pó Do pó Deus te levantar do pó Do pó Deus te levantar do pó Obrigado, Deus te levantar do pó Obrigado, Deus te levantar do pó Deus te levantar do pó Ele te levantar do pó Eita, Lua Aleluia! A dor de Jesus aí